Ae, DJ Richard, tá como? Fique uma avalanche, sério Basta só você ter fé, que sua hora vai chegar Obrigado meu Senhor Primeiramente um salve a todos barbeiros Que deixa a quebrada elegante chave Com platinado branco pelo de coelho Elas vê o alinhado pirando a cara e no charme Lembro nas antigas uns tirando o meu corre Hoje pirando os cortes no off ele se morde Sempre contei com poucos justos e leais Honrando ensinamentos que dei do meu pai Era eu e o Daniel no sandeiro raspando o chão Sonhando com o futuro e correndo pra hoje ter Em 2023 que Deus estendeu a mão Tô vendo só os abiscos do papel acontecer Só persista na medida, sempre acreditar Que o foco é look pra frente, só multiplicar Pros semelhantes do passado eu retribuí Com os aliados no futuro vou usufruir Basta só você ter fé Que sua hora vai chegar Obrigado meu Senhor Somente em ti tenho forças pra lutar Basta só você ter fé Que sua hora vai chegar Obrigado meu Senhor Tamo avançando forte tipo nota de 200 Hoje vagabundo já fica impressionado Quer saber o corre, quer saber da onde venho Mas não me deu a mão quando eu tava lá embaixo Sei que tá difícil mas sigo na fé Ô fé com bem pouca amiga e vários conhecidos Ando nem confiando na minha própria sombra Para não dar vantagem pro meu inimigo Tô descendo um morro fumando um balão Vou passar no coelho e mandar meu disfarçado E a irmão de ouro pega a visão Lanço degradê com aquele platinado Hoje eu vou de lacoste A cunhada delira No toque do azira Joga a fumaça pro ar Já passei sufoco nessa louca vida E hoje os maloqueiros chegou pra tumultuar Basta só você ter fé Que sua hora vai chegar Obrigado meu Senhor Somente em ti tenho forças pra lutar Basta só você ter fé Que sua hora vai chegar Obrigado meu Senhor Esse cabelo branco aí Só pode ter feito no coelho Aê DJ Hit, a gente tá como? Aê DJ Hit, a gente tá como? Vem que uma avalanche, né? Basta só você ter fé Que sua hora vai chegar Obrigado meu Senhor Somente em ti tenho forças pra lutar Basta só você ter fé Que sua hora vai chegar Obrigado meu Senhor